A primeira premissa que tem que se questionar, infelizmente, através dos jornais, tem se colocado como se fosse uma verdade que a Embrateu está em crise, a Embrateu não está. Eu acho que para fazer uma colocação dessas tem que ser muito pontuais e eu acho realmente que os jornais têm feito um desfavor à sociedade em apresentar posições sólidas sem precisamente avaliar se essas notícias são realidade. Então, eu queria tomar um tempo posteriormente, que eu espero que tenha a oportunidade de apresentar a realidade de Embrateu, para desmentir tudo aquilo que tem sido colocado a nível da imprensa e essa é a palestra que eu queria fazer, mas aproveito simplesmente para manifestar a vocês que eu vou aprovar qual é a verdadeira situação da Embrateu. Embora tenha sido noticiado, por exemplo, que a nossa situação da dívida é preocupante, na verdade é que nosso endividamento não é superior em termos referenciais como qualquer um dos outros concessionários. O desafio que temos na frente são os vencimentos da dívida que correspondem ao período de 2003 e 2004, 18 meses, dos quais nós estamos atacando com conversas de um refinanciamento que, por certo, realmente está progredindo e vai muito bem, até porque tem sido noticiado por alguns dos jornalistas. Mas resolvido esse problema, ou inclusive sem ser resolvido, a Embrateu tem se mantido como a empresa líder no mercado corporativo. Hoje, a Embrateu detenta mais de 50% do mercado corporativo. A Embrateu é a única empresa que tem uma rede nacional. É a rede de internet mais grande, não só do Brasil, sino da América Latina. E nós temos suficientes recursos em caixa como para não precisar de maiores financiamentos para continuar fazendo os investimentos para continuar o nosso crescimento. Então, nem no pior dos cenários, a Embrateu pararia, ou estaria nessa tal crise que tem se pretendido apresentar para criar uma oportunidade de, talvez, violar a lei e, assim, comprar a Embrateu. A Embrateu é o único concorrente real que os três operadores fixos têm. E a Embrateu não só foi o concorrente, não só é o concorrente, sino que representa o maior desafio para o futuro. Agora, com a entrada nos serviços locais, a Embrateu realmente vai conseguir capturar um grande segmento corporativo desses operadores e, por isso, é que alguns dos nossos concorrentes, como no caso, e aqui eu faço uma denúncia pública da Telefônica e da Brasil Telecom, que tem já manifestado formalmente que eles vão descumprir a ordem da Embrateu de nos providenciar a interconexão. O que, obviamente, faz com que a Embrateu tenha que reagir. Estamos aguardando o prazo que foi dado pela própria Embrateu para cumprir essa ordem. Mas acredito que isso é uma manifestação do temor que os nossos concorrentes têm da nossa entrada no mercado de serviços locais. Então, a Embrateu, que é um ícone do Brasil, a empresa mais conhecida do Brasil, no Brasil e no mundo inteiro, está aqui hoje e estará aqui para o futuro. Porque eu acredito realmente que a competição e a competitividade do setor depende, precisamente, da subsistência da Embrateu. Muito obrigado, deputado Alberto Goldmann. Bem, eu acho que, se eu tivesse que falar sobre uma série de coisas, que a gente levaria muito tempo, certamente, a abordar muitos pontos que estão aqui. Mas, em primeiro lugar, eu acho que a lei geral tem cinco anos e meio, ela, de fato, ela exige algumas, algum, diante da experiência, diante do que acontece, do que aconteceu, dos episódios todos, nós temos duas espinhas, dois pontos de apoio básicos, a competição e a universalização. Avançamos muito nas duas áreas, no entanto, temos tido dificuldades nessas duas áreas. Tanto no aspecto da competição, nós precisamos rever ou pensar, nós temos empresas muito poderosas, que tendem, e todo o sistema econômico, na realidade, mesmo o sistema econômico, teoricamente, de mercado, de disputa, tende a monopólio. Tendem a monopólio, a não ser que você tenha regras, normas, muito rígidas, muito rápidas, e tenha uma justiça, um poder judiciário, funcionando também na velocidade necessária, para que essas coisas não se deem. Nós temos algumas mudanças, provavelmente, que pensar na questão para garantir a competição. E, do ponto de vista da universalização, existem vários aspectos. O aspecto citado aqui é da questão tributária, é uma questão fundamental. Acho que é uma responsabilidade muito grande do Ministério, nesse sentido, de não ter, durante esse período todo, tido uma presença nessa questão, discutir por que é que uma assinatura básica tem que ter o nível de impostos que tem o uso. O uso requer um tipo de imposto, uma assinatura básica não pode ter o mesmo tipo de imposto incidente. Evidentemente, deveria haver uma diferenciação fundamental, nesse sentido. À medida em que, com assinatura básica, é apenas o ressarcimento dos investimentos feitos sem a utilização do cliente. Então, acho que essas duas questões, a universalização do coopersão tem que ser posta. Mas eu queria fazer uma observação, na colocação do deputado Walter Pinheiro, quando ele disse que o modelo teve sucesso no aspecto quantitativo. O sucesso no aspecto quantitativo repercute em todos os aspectos da vida, da qualidade da vida, das relações sociais, das relações econômicas, do modelo econômico no país, o aspecto quantitativo, dá a impressão que você tem apenas uma... Bom, você aumentou o número de linhas, tem um número de acessos maiores, mas o que significa apenas sucesso no aspecto quantitativo? Não é só quantitativo, é qualitativo. O resultado desse aumento quantitativo é qualitativo, é profundamente qualitativo em toda a economia brasileira. É preciso se ter clareza disso. É suficiente? Não. Nós todos sabemos que não. Mas houve uma profunda, uma profunda ação, e eu diria que só não tivemos mais, e aí eu coloco essa questão do ministério, o esvaziamento do ministério. Foi previsto o esvaziamento do ministério, o modelo era para esvaziar o ministério das funções que a Anatel assumiu. Não é para o ministério fazer as funções da Anatel, não. O ministério tem funções puramente políticas. O ministério poderia ser nada mais do que um grupo de assessoria, de alta assessoria da presidência da República, um experto secretário da presidência da República, cuja finalidade é estabelecer políticas. Aí sim. E é o que está na lei. É o que está na lei. O modelo não teve sequência, deveria ter tido a lei de comunicação de massa, com isso a extinção do próprio ministério. O ministério não tem que ser fortalecido no seu papel regulador e fiscalizador. O ministério tem que ser fortalecido no seu papel de realização de políticas. E quando se trata de política industrial, não é apenas o ministério de comunicações. No Brasil, nós tivemos, nos últimos anos, avanços absolutamente heterogêneos, diferenciados, velocidades diferentes de tratamento das questões. Então, nós temos em vários ministérios o tratamento da questão industrial de forma absolutamente diferente. Isso talvez tenha sido uma dificuldade, sem dúvida, desse período. E desse período onde as composições políticas foram feitas com partidos políticos, que deram velocidades diferentes em cada ministério, com um certo grau de independência, na minha opinião, inaceitável. Eu espero que o governo Lula não cometa os mesmos erros. E permitir que o avanço, a velocidade das mudanças das reformas necessárias se dê em tom absolutamente diferente de ministério para ministério, em função dos interesses de cada ministério, em função das alianças políticas que são feitas. É isso. Obrigado, deputado Alberto Lourdes. Conselheiro Clíguer Lentratz. Obrigado pela oportunidade. Eu queria, em primeiro lugar, retomar a questão que tem mais a ver com a minha área de atuação, que é a defesa da concorrência. Eu gostaria de lembrar que a lei de defesa da concorrência, ela não faz distinção com relação a nenhuma empresa, ela não dá isenção a nenhuma empresa, seja brasileira, seja internacional, seja de que setor for. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, mesmo nos casos de grande grupo, se for constatado condutas anticompetitivas, essas condutas serão punidas, sim. No sistema de defesa da concorrência, nós já tivemos exemplos de pareceres e de casos em que houve punições, independente do tamanho da empresa e tudo mais. Além das condutas, nós também observamos o processo de concentrações e analisamos, da mesma forma que a conduta, caso a caso. Talvez seja essa a grande diferença da defesa da concorrência para a regulação. A regulação trata mais de regras gerais que valem para todas as empresas. A defesa da concorrência atua pontualmente nas situações em que ela é chamada, seja na análise de operações, fusões entre empresas, ou seja na análise de condutas anticompetitivas. A outra questão que eu gostaria de lembrar é que a defesa da concorrência, ela trata do direito difuso, do direito da sociedade como um todo. E não se refere especificamente a questões privadas, ao direito privado entre as partes. Então, a primeira questão que deve ser observada também nessas análises de defesa da concorrência, é perceber em que medida a questão que é posta ao sistema de defesa da concorrência é puramente uma questão de briga entre as partes ou é uma questão que se refere à concorrência e tem impacto direto ao consumidor. Só fazendo um parênteses, eu não estou me referindo a caso nenhum aqui. Nem poderia fazer isso, dada a minha função hoje. E eu gostaria de lembrar também que muitas dessas discussões são discussões que acabam, principalmente envolvendo mais de uma empresa, descontentando uma das partes. Então, eu costumo brincar com as pessoas que trabalham comigo que a probabilidade de que a gente saia com o olho roxo de uma decisão que nós tomamos é altíssima. Para não dizer quando a gente sai com dois olhos roxos, que às vezes não agrada nenhuma das partes. Então, só reforçando, o que nós fazemos, no caso, é uma análise de impacto sobre a concorrência e sobre o consumidor final. Obrigado. Obrigado, Cleveland. Passaria, então, a palavra de volta agora para o deputado Walter Pinheiro para os comentários finais em relação às posições explicitadas pelos demais panelistas. Deixa eu começar até para uma coisa que o Goldman levantou ali e depois volto ali para essa questão. Talvez a brincadeira de Pauletti comigo é que ele é meu patrão. Antigamente, eu era funcionário de um sistema que eu não tinha patrão, não é, João? Mas agora tem ali, entendeu? Eu estou aqui, estamos aqui, ele está me elogiando, assim, e depois eu dei uma cutucada. Meu bem, quando eu falei, Goldman, um pouco essa questão do papel do Ministério, eu até fui muito enfático nessa questão da separação e até da força. Nós defendemos, e continuaremos defendendo isso, que a agência tem que ter o seu papel de fiscalização e regulação, isso não é papel do Ministério. Mas eu acho que o Ministério se ausentou muito. E essa é a coisa que nós achamos que é fundamental, que o Ministério reassuma as suas funções. O Ministério tem capacidade de elaborar, sim, tem capacidade de produzir coisas para o setor, e teria, essa que é a questão fundamental hoje, acho que até você, na sua fala, reconhece, de certa maneira. O Ministério foi incapaz de liderar o movimento para aproveitar esse quantitativo para transformar em sucesso com outras áreas. Eu acho que o Ministério foi tímido. Agora, um setor que estava passando por transformações profundas, ia ter uma avalanche de crescimento, contratos, compra, produção, esse Ministério tinha que assumir a ponta dessa questão de desenvolvimento industrial. não podia ficar ali no canto, só verbalizando números, todo dia dando estatística, está crescendo, são 10 mil terminários, tem 4 milhões de terminários. Tinha que ir para cima, assumir a dianteira, dentro do governo, inclusive. Ali, o Ministério das Comunicações, politicamente, era muito mais forte, ou é muito mais forte, que o Ministério da Ciência e Tecnologia. O Ministério do Desenvolvimento Industrial passou por um processo de renovação de comando, ou de uma rotatividade estupenda. O Ministério das Comunicações tinha que chamar para si essa responsabilidade, e aí apontar o caminho. Isso precisa ter um Ministério que tenha coragem de liderar. É isso que a gente chama de proativo. Então, não dá para você perder o movimento de recursos que teve nessa área e o Ministério viu a banda passar. E é essa questão que a gente coloca muito, quanto a diferença entre o que é quântico e o que é qualitativo. Essa é a crítica que a gente faz no Ministério. Do ponto de vista da própria tendência de monopólio, eu, aí, Pauletti, eu acho que você tem razão. Isso aí, se alguém pegar toda e qualquer fala minha, ou qualquer documento, guerreiro até que, de certa forma, teve com a gente muito no debate e tal, eu sempre não vou ser convocado. Não, isso aí é verdade. Aliás, até já se apresentou antes do convite. Isso é verdadeiro. Por isso que eu até tenho feito essas ponderações em relação à sua conduta, nesse aspecto. Eu acho que é uma das pessoas que contribuiu muito. Aí não tem... Essa é uma área que não há reparos para se fazer, da sua vontade, disposição, eu estava sempre lá. Então, acompanhou um pouco isso. E que a gente dizia o seguinte, há uma tendência, esse é um setor que, por natureza, você tem aspectos da atuação que caminham para o monopólio. Não tem saída. Esse é um setor que tem característica. Por isso, quando eu citei aqui a competição no celular, eu coloquei que o celular terminou cumprindo um pouco esse papel. Porque operou numa outra banda, digamos assim, conseguiu invadir uma área que espelho nenhum a chegaria. Então, essa tendência do monopólio é que precisa ser analisada. E aí é que entra o papel formulador e o papel, inclusive, da atuação de fiscalização. Por que, por conta de vista formulador? E quando eu me referi à questão do monopólio e essa tendência e a própria estrutura, veja bem, a purificação, eu falo até da rede aqui, é verdade que a Embratel é a grande malha. Eu me lembro, viu, a purificação, que eu dizia assim, a Embratel vai nadar 18 meses aí, braçadas, ninguém vai competir com a Embratel 18 meses. Eu ainda dizia assim, do Iapoque ao Chuí, com toda a malha de satélite, dá por cima para cobrir e tal. Agora, cada empresa foi lá e começou a construir a sua própria rede. Como se a gente pegar hoje, você tem no âmbito da Telemar, ela foi lá e fez uma malha. Uma baita malha, inclusive. Na Telefônica, e de outra imensa malha. Na Brasil Telecom, então você foi construindo o espaço. Aí entra essa questão do proativo. Nós fomos deixando essa coisa, as empresas disputando, cada um construindo o seu pedaço, e você sem ter uma atitude mais firme dessa questão do compartilhamento de infraestrutura. Tem uma proposta, apresentar algo que formulasse, que pudesse aproveitar isso. Talvez se a gente fizesse isso, o processo de competição ficaria muito mais fácil para uma regulação da agência. Olha o que a gente tem aí, aqui eu estou falando com gente que conhece isso muito mais até do que eu, nós temos uma malha ociosa enorme. Daí, ó, uma ociosidade terrível. Isso representa, meu velho, o custo. O que é que as empresas botaram para fazer isso? Aí todo mundo atrás de retorno. Retorno como? De que forma? Então, acho que esse caminho é um caminho que, quando eu falo aqui, que o PT tem que ter coragem no governo, ainda que o ministro não seja nosso, mas ter coragem de apontar a uma discussão que chame esse setor para discutir isso, é exatamente para garantir novos paradigmas, é para tentar avançar nessa questão aí da efetiva possibilidade de ainda sobreviver com competição. E aí, o Francisco aqui da Telesp, ele estava colocando muito essa questão do celular. Eu ainda acho que tem um outro impedimento. O que eu recebo de ligação a cobrar de pré-pago não está no gibi. O sujeito que tem um pré-pago, ele adora ligar a cobrar. Porque o minuto do pré-pago é para matar. Então, o sujeito aí vai lá, tem um pré-pago, bota na cintura, eu tenho três filhos, todos os três têm pré-pago. Todos os três. Tem hora que eu me reto com ele, mas, capa, liga essa banana direta, depois você me pede um cartão a mais, coleta no seu celular, o cartão é comido rapidinho. Então, esse debate da própria tarifa, nesse aspecto do pré-pago, que tem, se não me falha a memória aqui, um dado, até dado pelo próprio pessoal da Bracel, no encontro de participação, a relação é 70-30. relação aí do celular, ou seja, o que você tem de pré-pago e o que você tem de pós-pago. Mais ou menos isso, 70-30 a relação. Então, ele ganhou o terreno. Já tem um aumentozinho. Então, ele ganhou o terreno considerável, eu sabe, e terminou sendo a opção. Eu falo do ponto de vista da competição com a fixa, é verdade isso. Então, nós vamos caminhar aí, tranquilamente, para ter essa coisa da, eu diria até aí, crescendo, em relação a essa possibilidade de competição, porque os outros competidores que poderiam fazer isso com a fixa não vão ter, não tiveram até hoje e daqui para frente a dificuldade tende a ampliar quando diz a capacidade de qualquer empresa de espelho se estabelecer para enfrentar esses conglomerados aí que são as fixas. Na realidade, se tornaram empresas poderosíssimas do ponto de vista da ocupação do espaço, o que é que tem, portanto, a sua operação, essas alterações aí que foram previstas na lei, o seu atendimento de metas, para onde vai, então, as empresas foram crescendo. Mas, você pega empresas como a Telemar, eu posso até falar isso aqui, tranquilamente, eu sou funcionário da Telemar, eu falei que o Pauletti é meu patrão, eu sou funcionário da Telemar, 23 anos, até que os patrões vão me mandar embora e eu continuo empregado. Então, é uma empresa que terminou assumindo riscos e está virando um gigante. Pode até alguém dizer, mas ela terminou entrando numa Seara, barra pesada e tal, foi se aproveitando, no bom sentido, do ponto de vista do plano de metas e foi dando passos adiante, então, se conformou num baita monopólio. enfrentar a Telemar no terreno da Telemar ou enfrentar a Telesp no terreno da Telesp ou a Tera Brasil Telecom é extremamente difícil. Ou seja, eles puderam dar passos adiantes que configuraram ainda mais essa inviabilidade para qualquer operador que se arvore a enfrentá-los na sua rinha ali. Então, essa coisa, eu acho que a gente tem que analisar friamente o que é que nós queremos. É para a gente não ficar com discurso de competição, competição, competição e ficar inventando alterações lá adiante que não vão resolver absolutamente nada. Então, portanto, é preciso discutir com base nessa história de monopólios que foram se consolidando como é que é possível você criar mecanismos de disputa, inclusive, entre esses megas operadores que nós temos no Brasil. Os três locais e a própria Embratel de longa distância. Portanto, está na hora de pensar isso. Não tem modelo pronto. O modelo é muito mais modismo do que modelo. Você tem setor que hoje precisa ser discutido. Por isso, quando eu falei que o que foi projetado em 97, obrigatoriamente, essa é a minha visão, guerreiro, eu acho que obrigatoriamente nós temos que analisar que há um outro cenário. Portanto, quando se pensava aquele cenário lá em 97, até se pensava nas espelhos. eu agora tenho na realidade algo que não se encaixa mais nisso. E aí, como é que a gente pensa esse setor? Qual é o tipo de alteração que é possível fazer? Porque se ficar também concebido só, o modelo ruiu ou o modelo deu certo ou coisa do gênero, nós estamos vendo dificuldade. As empresas têm reclamado de um lado, o usuário de outro, a relação entre as empresas. nós estamos vivendo aí um certo momento de tensão entre as empresas operadoras de telecomunicações. Essas tensões são frutos de quê? Da antipatia entre os seus dirigentes ou da disputa da fatia entre os operadores? Portanto, é essa linha que eu acho que nós vamos ter que trilhar para pensar nesse momento e construir, talvez, caminhos alternativos. vou até aproveitar e juntar essa questão que foi levantada para o Guerreiro e para o Pauletti, o que diz respeito à questão da universalização, preços e até o conceito dessa universalização. É óbvio que não tem almoço de graça, vamos adiante. O Lula vai querer matar a fonte humana, vamos ter que arranjar o dinheiro. Para dar de comer três vezes por dia, tem que sair de algum lugar. portanto, a tese da universalização no atendimento ou essa discussão de tarifas ou a forma do subsídio cruzado ou o conceito de usar recursos, todas essas formas elas terão que ser debatidas na nossa opinião do ponto de vista do setor de telecomunicação e dentro do setor. E é óbvio que você pode ter essas variações, Gordman, que é a variação, por exemplo, da assinatura básica. Eu defendo uma completa redução da assinatura básica. Eu até sou mais radical, eu acho que ela poderia chegar a zero. Ela aumentaria sobremaneira o acesso. É preciso que alguém do setor faça as contas para ver quantos milhões de telefones nós temos parado sem serviço. O último dado é algo em torno de 12 milhões de linhas que estão fora de serviço. até metade do que eu estou dizendo. Na realidade, eu não sei se a liberação e permitir que você dê o sujeito o acesso e aí estimulá-lo ao uso termina compensando do mesmo jeito. Ou seja, o que você ganha na assinatura básica você termina ganhando isso em escala. Mais gente vai entrar no sistema. Basta fazer essa conta com a mesma joia que era do passado de assinatura básica de hoje. Se você fosse cobrar hoje, agora não se cobra mais aquele R$1.170 que o sujeito entrar no sistema não tem mais isso e tal. Mas claro, com 40 e tantos milhões de linhas instaladas pagando assinatura básica é muito melhor. É melhor você manter uma cobrança nessa relação do que assim, eu tenho 43 milhões pagando. Vai entrar um milhão. Eu vou cobrar um milhão, vou cobrar mil reais desse um milhão? Se eu continuar cobrando os 43 milhões é muito mais negócio. Então essa troca foi feita levando em consideração também que a base seria ampliada, ou seja, teria escala. Não foi à toa também. Isso não é, por isso que a assinatura básica inclusive deu aquela disparada. Em novembro de 1995 a assinatura básica era de 61 centavos. Passou para R$3,73, depois para R$3,73, depois para R$17, quase R$19, e agora está na casa dos 30. era R$61 em novembro de 1995. Portanto, se você pegar qualquer crescimento desse tipo, você vai ver que é uma receita garantida. Então eu acho que é importante pensar nessa coisa do ingresso também como forma de trabalhar. E nesse conceito de universalização, eu acho que é importante, eu e Ciro, Paulo, eu acho que se a gente não pensar a questão da inclusão digital e a tecnologia de informação a partir dessa rede, nós não vamos ter condição de fazer em lugar nenhum. É isso aí. Eu acho que não tem jeito. Essa estrutura que tem, que eu posso navegar por ela. Então eu acho que aí, quando você pergunta, tá bom, se isso é feito, como é que o governo vai promover recursos para essa entrada do serviço? Eu acho que tem, essa é uma coisa que nós temos que encontrar uma saída, que não vai dar para você nem cobrar tanto do sujeito que vai usar essa chamada inclusão digital, nem tampouco você, obviamente, vamos chamar assim, apertar mais ainda o cinto das empresas no que diz respeito a contribuir. Então você tem formas que hoje eu acho que poderiam ser pensadas. E uma delas tem a ver com essa questão do que é produzido tecnologicamente, com o que é desenvolvido, para você tentar baratear custos, portanto envolve aí já um Funtel que existe. É possível você pensar essa questão da inclusão digital a partir de elementos que o próprio Fust vai disponibilizar. Eu vou disponibilizar, já que está previsto lá, computadores nas escolas, então como é que é possível pensar na linha dos serviços que o Guerreiro se referiu aqui? Então não tem como, o serviço público, se ele puder utilizar essa estrutura, ele passaria a ser verdadeiramente o serviço público. Então é claro que eu acho que se o governo puder introduzir modificações na ampliação desse serviço, eu vejo como coisa benéfica. Agora acho que o desafio inicial, Guerreiro, é o seguinte, nós temos que fazer a universalização nos marcos que estavam definidos originalmente. Tem que fazer esse negócio, não dá mais para dizer que não vai fazer ou isso, ou vai acrescentar. Se quiser acrescentar alguma coisa, acrescenta depois de executar da primeira etapa, de concluída essa etapa inicial que está prevista inclusive na legislação, tanto na lei geral quanto o que está previsto na lei do Fusso. Então acho que são essas coisas e eu queria encerrar aqui minha participação e deixando claro que talvez uma pessoa dizia muito em 69, vocês ganharam o governo numa hora que foi boa porque terminou confundindo as coisas com esperança, sentimento e desejo, vontades de mudança, compreensão. Eu estava lendo o que a Tervaldo disse, todos nós queremos contribuir e tal, porque chegou no limite na sociedade brasileira e acho que todos raciocinam na direção de que é possível encontrar um caminho e é óbvio que para encontrar esse caminho uns vão ter que entrar com a par e outros vão ter que entrar com a mão de obra. Portanto, nós precisamos agora tentar discutir com esses atores aqui qual é a disposição que esse setor tem de ajudar a abrir esse caminho. E obviamente o governo tem que ter a capacidade de compreender como é que ele vai inaugurar processo para que esse setor tenha no governo não um adversário, mas que o governo também enxergue esse setor como parte para a abertura do caminho. Então, essa compreensão é o que eu acho que a gente tem que buscar agora. E aí entra a questão tributária, o que é que é possível não penalizar mais, entra também a compreensão do setor, até onde o setor vai poder contribuir, qual é a disposição do setor de contribuir com isso e como é que nós vamos costurar caminhos diferentes do passado que nos leve a aproveitar as potencialidades que o setor tem para oferir ganhos aqui dentro. Tanto do ponto de vista industrial, que essa é a grande questão que eu tenho levantado, acho que pode sim alavancar, quanto do ponto de vista tecnológico, o que é que é possível a gente aproveitar? Esse setor é o setor magnífico para deixar isso e nós perdemos. Essa é talvez a grande decepção que eu tenho no setor de telecomunicação. Não que eu nunca tive relações tão próximas com o CPQD, eu fui funcionário aqui da Tele Bahia e tal, mas eu sempre me orgulhei quando falava do CPQD no Brasil inteiro. Me orgulhei por tudo que o CPQD representou e tal. E não é para trabalhar no saudosismo, mas eu acho que a gente não pode perder, e nem tampouco na lógica de que isso teria que partir do Estado, mas a gente não pode perder essa capacidade de geração que esse setor tem e isso passar a partir de depois só a gente ficar apresentando resultados favoráveis, foi uma maravilha, mas para a nação não ficou absolutamente nada. Nós não conseguimos aprovar medidas e o que esse setor operou a gente pudesse efetivamente usar em outros lugares e ganhos para a nação, mesmo que o atendimento fosse ao extremo do ponto de vista quantitativo que eu me referi. Esse setor pode contribuir, guerreiro, para que serviços públicos tenham o maior grau de universalização possível que eles deveriam ter para atender a população brasileira. Muito obrigado, deputado Walter Pinheiro, eu queria agradecer realmente muito a sua presença, a sua palestra franca, objetiva, que nos trouxe uma visão realmente de como o novo governo encara ou pretende encarar o setor de telecomunicação e mais ainda a sua atenção em dedicar esse tempo extra não previsto e participar de um debate improvisado, segundo o Pauletti, a gente tem razão, e eu queria também realmente agradecer e também me desculpar com os panelistas porque realmente nós tivemos que improvisar, mas essa improvisação foi acho que no sentido de atender realmente e aproveitar essa oportunidade única do deputado Walter Pinheiro ter tempo disponível e todo mundo realmente acho que estava interessado em saber realmente quais são as novas linhas e por isso nós criamos essa improvisação e vamos tentar ainda complementar com o tempo que nós temos. Muito obrigado a todos, muito obrigado deputado e vamos continuar. Obrigado.